A CIDADE NO BRASIL Era o Bancroft do Departamento de Vendas. Ele disse que alguns dos revendedores estão ficando com medo. Falou que recebeu cancelamentos. Quem espalhou essa notícia? Um cara chamado Mark Samson, um pobretão do Madeline. Pobre mesmo. Por que ele quer tirar o Betsy do mercado? Você é o Marcos Samson? Exatamente. Eu sou o Angelo Perino. Eu sou o Angelo Perino. Sr. Angelo Perrino, claro. Eu tenho lido ao seu respeito, seu seu fã há muito tempo. Em que posso servê-lo? Chega de conversa afiada. Não precisamos disso. Claro. Como o senhor quiser. Podíamos conversar lá fora. Eu já ia fechar. Lamento o que houve com seu caro. Mas reconheço um defeito quando vejo. Então sabe tão bem quanto eu que não há nada de perigoso naquele motor. Diga, quem o contratou? Não, não. Tem uma empresa independente. Não aceitamos contribuições nem permitimos publicidade. Eu sei. Eu conheço o jogo. A companhia não contribui. Você vai e acaba com ela. Mas pra nós tudo bem. Quanto é que quer? Está gravando nossa conversa? Estou gravando até seu pensamento. Escute, aceite um conselho meu. Está fazendo mais do que pode. Só pode fazer mais do que pode. Posso lhe oferecer um bom negócio a um carro levemente usado? Ou talvez um outro conselho? Fique nas corridas.